Eu tive um sonho, vou te contar Eu me atirava no oitavo andar E era preciso fechar os olhos Pra não morrer e não me machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Eu tive um sonho, muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio E era preciso voar pelas escadas Pra não deixar que ele chegasse perto É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima, em cima do seu É o que devemos fazer É o que devemos fazer É o que devemos fazer Não, não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima, em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu olhar com o meu